Hoje, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que são os alimentos inflamatórios. Então, a gente tem como um dos principais alimentos inflamatórios o açúcar e muita gente consome muito açúcar. Então, a primeira coisa é que nós precisamos reduzir esses açúcares para poder reduzir a inflamação no corpo. Então, para a gente ter mais saúde, ter mais energia, disposição, menos gordura acumulada, porque o tecido adiposo, ele é um tecido inflamado, para a gente ter mais beleza, ter mais produção de colágeno, de elastina, para poder fazer a prevenção da flacidez, das rugas. Tudo isso, a gente precisa reduzir o consumo do carboidrato. Mas como que esse açúcar pode inflamar o nosso corpo e pode atrapalhar tantas funções orgânicas? O que, de fato, acontece dentro do corpo? Então, quando a gente fala açúcares, a gente está falando de carboidrato geral, tá? Então, quais são esses carboidratos? São os carboidratos dos pães, todos os tipos de pães. São os carboidratos das massas, seja ela pizza, macarrão, todas as massas, elas vão ser transformadas em açúcar depois de metabolizada, tá certo? Então, o arroz, a pizza, não importa se é salgado ou se é doce, depois que você comeu e ele vai ser transformado dentro do nosso organismo, então ele vai ser quebrado, metabolizado, até transformar em uma molécula de glicose, é açúcar. Todo esse açúcar, ele vai para o sangue, para a corrente sanguínea, para poder ser absorvido pelas nossas células. Do sangue, ele vai entrar nas células. E como que ele vai entrar na célula? Como que ele vai chegar até lá? Então, quando o sangue está cheio de glicose, então a gente tem uma elevação da glicose sanguínea, então o pâncreas, o nosso órgão pâncreas, ele tem umas células específicas que se chama célula beta. Essas células vão fazer a produção da insulina e essa insulina vai chegar lá no sangue, ela vai se acoplar a essa molécula de glicose e vai levar essa glicose para dentro da célula, para a célula poder utilizar na forma de energia. Então, se a gente come uma quantidade grande de carboidrato, eu preciso de uma quantidade grande de insulina para poder tirar aquela glicose do sangue, essa glicose está dentro da célula. Então, todas as vezes que nós consumimos uma grande quantidade, vamos supor, eu faço um prato grande, cheio de carboidrato, eu como vários pães, eu preciso elevar a minha quantidade de insulina. Então, eu sobrecarrego o órgão pâncreas para fazer mais insulina e aí ele vai fazer picos de insulina, que nós chamamos de hiperinsulinemia. Esse pico de insulina é que é o grande risco para a nossa saúde, porque é ali que todo o corpo vai ficar inflamado. Então, a gente pensa assim, um corpo todo inflamado, ele é muito mais suscetível a desenvolver vários tipos de doença. Inflama o próprio pâncreas, inflama o fígado. Vocês já viram aquela síndrome que chama de SOP, que é a síndrome do ovário policístico? Pois é, ele tem relação com alto consumo de carboidrato por esse mecanismo, por aumentar muito a insulina e a insulina inflama os ovários. Mulheres que têm uma TPM muito forte, muita irritabilidade, muito nervosismo, muito desejo por carboidrato. Isso já mostra uma disfunção já e um excesso, uma elevação na produção de insulina. Quanto mais a gente sobrecarrega o pâncreas e quanto mais a gente aumenta a produção de insulina, mais a gente está desgastando o órgão. Mais perto fica de fazer um diabete lá na frente. Por isso, a importância é da gente controlar as porções de carboidrato que a gente come durante o dia. A gente tem que alternar com a ingesta de proteína, com a ingesta de muita água, porque às vezes a falta da água no organismo faz a gente comer mais. A gente acaba comendo os carboidratos, né? Para trazer uma saciedade mais rápida. O carboidrato, quando a gente come, a gente tem uma saciedade mais rápida, porque tem uma produção rápida de açúcares, né? Tem uma produção rápida de glicose. Essa glicose dá uma uma falsa, né? Energia, mas não é uma energia boa, né? É uma energia que ela vai trazer o excesso dela, vai fazer com que o nosso fígado produza mais gorduras. Então, vai fazer, vai aumentar o perfil de colesterol. Então, aumenta o colesterol total, aumenta a triglicérides, né? Aumenta a gordura mesmo, o tecido adiposo. Então, é importante a gente fazer esse controle desse alimento tão inflamatório. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é uma dica, uma dica, sim, que vale ouro. Principalmente, durante um mês, como dezembro, onde a gente acaba consumindo mais alimentos calóricos. A gente dá, assim, de cara com tantas mesas fartas, não é? Tantas confraternizações. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Existe uma substância capaz de nos ajudar a inflamar menos. Essa substância, ela é o vinagre de maçã orgânico, tá? Então, o vinagre de maçã, ele contém dois tipos de ácido, que é o ácido málico, o ácido acético. E a combinação desses ácidos e a combinação de tudo que a gente tem ali no vinagre de maçã, ele faz com que o nosso corpo absorva menos gordura do alimento e ele faz com que a glicose reduza. Então, olha só que interessante. Você vai fazer uma absorção menor de gorduras. Então, vai te ajudar a engordar menos, porque não vai absorver. E vai ajudar a manter a glicose num nível melhor, para você não precisar fazer pico de insulina, fazendo a hiperinsulinemia seguida da inflamação do corpo. Então, vai inflamar menos o organismo. O organismo menos inflamado, a gente tem mais energia, a nossa mente trabalha muito melhor e a gente consegue até emagrecer. Então, a dica valiosa de hoje, ela é importante para você colocar no seu dia a dia. Então, o vinagre de maçã orgânico, você pode colocar ele num vidrinho e carregar ele para um dia muito festivo que você vai ter. E quando você puder, guarda dentro da geladeira, né? Então, como é que você vai fazer o uso desse vinagre? Então, você vai pegar um copo de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, coloca essa colher, mexe e toma antes das refeições. Então, isso vai ajudar você a engordar menos, a não fazer pico de insulina vai inflamar menos e isso vai ajudar na sua saúde geral. Isso vai trazer vários benefícios para o seu corpo. Agora, para você entender um pouquinho, se você faz menos pico de insulina, então você vai inflamar menos, você vai ter um efeito muito maior na sua saúde geral, porque o seu sistema imune, ele vai combater aquela inflamação que estava crônica, porque você, a inflamação fica crônica, por quê? Porque você comeu hoje uma quantidade alta de carboidrato, inflamou o corpo, amanhã come de novo, depois da manhã come de novo e assim sucessivamente, aquela inflamação não cessa. Então, o nosso organismo, ele faz dois tipos de inflamação, a aguda e a crônica. A aguda, ela é excelente, ela é necessária, é ela que faz o combate que nos protege. Já a crônica, ela é péssima, porque é uma agressão ao corpo que não cessa. Então, quando a gente introduz o vinagre de maçã, a gente vai diminuir essa agressão inflamatória. Então, o corpo vai inflamar menos. Ah, doutora, então agora posso me acabar no carboidrato porque eu tenho vinagre de maçã? Não, não é assim que funciona, né? Mas o vinagre de maçã vai ser um ajudador e você ainda conseguindo reduzir um pouco mais a sua ingesta de carboidrato, você vai melhorar muito mais a sua saúde. Então, eu tô dando essa dica nesse mês porque sempre acontece comigo no consultório, quando é janeiro, as pessoas chegam muito intoxicada, muito doente, se sentindo sem energia para começar um ano novo e as pessoas ainda chegam bem mais gordinhas. Então, tudo isso é ruim. Então, nós precisamos adquirir hábitos que são hábitos simples, que podem trazer tanta saúde para a gente, né? Às vezes as pessoas falam assim, doutora, o que que eu faço esse mês de dezembro? Tanta confidenização, tanta mesa farta, eu não posso participar de nada, o que que eu vou fazer? Eu sempre falo para o meu paciente assim, o que estraga, detona a nossa saúde não é o que a gente vai comer do Natal até o Ano Novo. É o que a gente vai comer do Ano Novo até o Natal. Ou seja, são os hábitos que você incorpora no seu dia a dia, né? Então, essa dica que eu tô dando agora, que é pra você começar a praticar agora, mas não é só agora, é pra você praticar sempre. Outros também me perguntam assim, doutora, pra poder utilizar o vinagre de maçã orgânico, existe alguma contraindicação? Ou todo mundo pode consumir e ser beneficiado? Na maioria das vezes, todos serão beneficiados. O vinagre de maçã é excelente, mas eu vou falar aqui alguns pontos de quem não deve tomar o vinagre de maçã. Então, pessoas que foram diagnosticadas com uma gastrite, uma gastrite aguda, uma pessoa que tá com a parede do estômago machucada, ferida, aquela mucosa tá ferida. Então, essa pessoa não deve fazer uso do vinagre de maçã. Pessoas que têm diagnóstico de úlcera, seja úlcera gástrica, úlcera duodenal ou úlcera no esôfago. Então, essas pessoas não podem utilizar o vinagre de maçã porque vai aumentar a acidez nessas regiões. Muita gente fala assim, doutora, eu tenho refluxo. Posso utilizar o vinagre de maçã? Sim, pode. Tá bom? O refluxo, normalmente, ele ocorre por uma hipocloridria. Então, quando a gente utiliza o vinagre de maçã, até melhora o refluxo. Tudo tem que ser observado. Toma aí uma refeição, observa. Se sentiu bem? Repete na próxima refeição. Então, tudo tem que ser bem observado pra você poder fazer o melhor pela sua saúde. Ninguém melhor pra saber como é que você tá se sentindo do que você mesmo. Então, utiliza e presta atenção. Mas, se tiver diagnóstico de gastrite, de úlceras, não. Não utiliza. Tem outro grupo de pessoas também que precisa tomar um cuidado maior. São aquelas pessoas que já são diabéticas e fazem uso de produtos pra baixar a glicemia. Usa insulina, usa outro medicamento. Como o vinagre de maçã vai baixar a glicose, e o remédio que ela toma também baixa a glicose, corre o risco de fazer uma hipoglicemia. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, se a pessoa tá tomando medicamento pra baixar a glicose, e começou a tomar o vinagre de maçã, começa aos poucos, a tendência é o médico reduzir a quantidade do medicamento. Porque o vinagre de maçã tá desempenhando bem essa função. Tá certo? Agora, pra quem tá saudável, pra quem não tem gastrite, pra quem não tem úlcera, pra quem não é diabético, mas está preocupada porque a glicemia tá elevando. Então, pra essa pessoa, é super indicado o vinagre de maçã orgânico. Então, começa a utilizar, e você vai começar a colher os benefícios disso. Tá bom? A gente tem muitas dicas, muitas coisas pra gente fazer hoje, pra poder melhorar a nossa saúde. Então, aos pouquinhos, você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali, você vai acrescentando, e aos pouquinhos, você vai mudando o seu estilo, vai incorporando no seu dia a dia, hábitos saudáveis. E você vai ver, que coisa boa, como é bom a gente viver com saúde. Todos nós queremos longevidade, mas longevidade com saúde. Então, um beijo pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Então, repassem, enviem esse vídeo pra outras pessoas, que precisam aprender também. E eu peço o like de vocês aí, pra vocês se inscreverem no meu canal. Tá bom? Então, um abraço pra vocês, e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.